O resveratrol é um composto polifenólico que capturou a atenção da comunidade científica e do público em geral pelos seus potenciais benefícios à saúde. Este antioxidante natural é encontrado principalmente na pele das uvas vermelhas, mas também em outras frutas como amoras e amendoins. Sua popularidade aumentou por causa da Paradoxo Francês, que observou uma menor incidência de problemas cardíacos na população francesa, apesar de uma dieta rica em gorduras saturadas, atribuindo este efeito ao consumo de vinho tinto. Estudos sugerem que o resveratrol pode oferecer proteção cardiovascular, ter efeitos benéficos em distúrbios neurodegenerativos e metabólicos, e agir como anti-inflamatório e anti-alérgico. Além disso, atribuem-se a ele propriedades que podem combater o envelhecimento da pele. A dose de resveratrol recomendada pode variar dependendo da fonte, mas geralmente sugere-se uma ingestão diária de 30 a 120 mg para pessoas saudáveis, sem exceder os 5 gramas por dia. É crucial seguir as indicações do fabricante e consultar um profissional de saúde antes de começar qualquer suplementação, especialmente para evitar possíveis interações com outros medicamentos e efeitos adversos. O resveratrol é metabolizado rapidamente no corpo, por isso alguns estudos recomendam tomar doses menores mais frequentemente em vez de uma grande dose única. Além disso, observou-se que doses superiores a 2,5 gramas diários podem aumentar a probabilidade de efeitos secundários. A seguir, apresenta alguns benefícios do resveratrol apoiados pela pesquisa científica. Protege o coração. O resveratrol pode ajudar a proteger o coração ao melhorar a função dos vasos sanguíneos e reduzir a inflamação. Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Vários estudos demonstraram que o resveratrol pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares ao melhorar os níveis de colesterol e reduzir a pressão arterial. Propriedades antioxidantes. O resveratrol é conhecido por suas poderosas propriedades antioxidantes, que podem ajudar a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres. Antiinflamatório. Foi demonstrado que o resveratrol possui propriedades anti-inflamatórias, o que pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Protege contra o câncer. Alguns estudos sugerem que o resveratrol pode ter propriedades anticancerígenas ao inibir o crescimento de células cancerosas. Melhora a sensibilidade à insulina. O resveratrol pode melhorar a sensibilidade à insulina, o que pode ser benéfico para pessoas com diabetes tipo 2. Protege o cérebro. Foi demonstrado que o resveratrol protege o cérebro ao reduzir a inflamação e melhorar a função cerebral. Melhora a saúde óssea. Alguns estudos sugerem que o resveratrol pode melhorar a saúde óssea ao aumentar a densidade óssea e reduzir o risco de osteoporose. Ajuda a perder peso. O resveratrol pode ajudar na perda de peso ao melhorar o metabolismo e reduzir o acúmulo de gordura. Protege a pele. Foi demonstrado que o resveratrol protege a pele dos danos causados pelos raios UV e reduz os sinais de envelhecimento. Reduz o risco de doenças neurodegenerativas. Alguns estudos sugerem que o resveratrol pode reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Melhora a saúde ocular. O resveratrol pode melhorar a saúde ocular ao reduzir o risco de doenças oculares relacionadas à idade. Antienvelhecimento. Devido às suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e protetoras, o resveratrol tem sido associado a efeitos anti-envelhecimento. Melhora a resistência física. Alguns estudos sugerem que o resveratrol pode melhorar a resistência física e o desempenho esportivo. Reduz o estresse oxidativo. O resveratrol pode reduzir o estresse oxidativo no corpo, o que pode ter efeitos benéficos para a saúde em geral. Protege contra doenças hepáticas. Foi demonstrado que o resveratrol protege o fígado ao reduzir a inflamação e melhorar a função hepática. Melhora a saúde cardiovascular. Além de proteger o coração, o resveratrol pode melhorar a saúde cardiovascular em geral. Regula os níveis de açúcar no sangue. O resveratrol pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para pessoas com diabetes. Reduz a pressão arterial. Alguns estudos sugerem que o resveratrol pode reduzir a pressão arterial, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. Protege contra doenças respiratórias. Foi demonstrado que o resveratrol protege contra doenças respiratórias ao reduzir a inflamação nos pulmões. Melhora a função imunológica. O resveratrol pode melhorar a função imunológica ao aumentar a atividade de certas células imunes. Protege contra infecções. Devido ao seu efeito sobre o sistema imunológico, o resveratrol pode proteger contra infecções. Reduz o risco de diabetes tipo 2. Ao melhorar a sensibilidade à insulina e regular os níveis de açúcar no sangue, o resveratrol pode reduzir o risco de diabetes tipo 2. Melhora a saúde gastrointestinal. Foi demonstrado que o resveratrol melhora a saúde gastrointestinal ao reduzir a inflamação no trato digestivo. Protege contra úlceras gástricas. Ao reduzir a inflamação no trato digestivo, o resveratrol pode proteger contra úlceras gástricas. Reduz o risco de doenças autoimunes. Ao melhorar a função imunológica, o resveratrol pode reduzir o risco de doenças autoimunes. Melhora a fertilidade. Alguns estudos sugerem que o resveratrol pode melhorar a fertilidade tanto em homens quanto em mulheres. Protege contra doenças renais. Foi demonstrado que o resveratrol protege contra doenças renais ao reduzir a inflamação nos rins. Reduz o risco de cálculos renais. Ao melhorar a função renal, o resveratrol pode reduzir o risco de cálculos renais. Melhora a saúde do fígado. Além de proteger contra doenças hepáticas, o resveratrol pode melhorar a saúde geral do fígado. Protege contra doenças autoimunes. Foi demonstrado que o resveratrol protege contra doenças autoimunes ao regular a função imunológica. Reduz o risco de alergias. Devido ao seu efeito sobre a função imunológica, o resveratrol pode reduzir o risco de alergias. Melhora a saúde bucal. Ao reduzir a inflamação na boca, o resveratrol pode melhorar a saúde bucal em geral. Protege contra infecções bucais. Devido ao seu efeito antibacteriano, o resveratrol pode proteger contra infecções bucais. Melhora a saúde do trato urinário. Foi demonstrado que o resveratrol melhora a saúde do trato urinário ao reduzir a inflamação na bexiga e nos rins. Protege contra infecções do trato urinário. Ao reduzir a inflamação no trato urinário, o resveratrol pode proteger contra infecções do trato urinário. Melhora a saúde das articulações. Ao reduzir a inflamação nas articulações, o resveratrol pode melhorar a saúde articular em geral. Protege contra doenças articulares. Devido ao seu efeito anti-inflamatório, o resveratrol pode proteger contra doenças articulares como a artrite. Melhora a saúde muscular. Ao reduzir a inflamação muscular, o resveratrol pode melhorar a saúde muscular em geral. Protege contra lesões musculares. Devido ao seu efeito anti-inflamatório, o resveratrol pode proteger contra lesões musculares e acelerar a recuperação. Melhora a saúde respiratória. Foi demonstrado que o resveratrol melhora a saúde respiratória ao reduzir a inflamação nos pulmões e vias respiratórias. Protege contra doenças respiratórias crônicas. Devido ao seu efeito anti-inflamatório, o resveratrol pode proteger contra doenças respiratórias crônicas como o asma e o buque. Melhora a qualidade do sono. Ao reduzir a inflamação e promover o relaxamento, o resveratrol pode melhorar a qualidade do sono. Protege contra distúrbios do sono. Devido ao seu efeito relaxante, o resveratrol pode proteger contra distúrbios do sono como a insônia. Melhora a qualidade de vida em geral. Devido aos seus múltiplos benefícios para a saúde, demonstrou-se que o resveratrol melhora a qualidade de vida em geral. Em conclusão, o resveratrol é um composto natural com uma ampla gama de benefícios para a saúde apoiados pela pesquisa científica. No entanto, é importante notar que mais estudos são necessários para entender completamente seus efeitos e determinar as doses ótimas para obter benefícios significativos. Se você está considerando tomar suplementos de resveratrol, é recomendável consultar um profissional de saúde para orientação personalizada.